E aí, pessoal, aqui é o Matabaer e bem-vindos de volta ao nosso Co-op de Estelares. Bora lá fazer nossas guerras, conquistar o sistema todo. E aí, boys do Void? Bora! Boys! Quem que vai ser que a gente vai ter aquela guerra? No Void. No Void? Bora! Não, diz bora aí, volta. Mais um habitat construído. Tem problema em ficar fazendo spam de habitat? Tô fazendo. É, só lago o jogo, fora isso não. Já é o meu quinto. Tecnológica de Acquisição de Sucesso. Plante habitat, habitat... Planeta, você fala? É tipo um planeta que você constrói. Ele é meio pequenininho, mas dá pra construir bastante coisa. Tá ligado esses mundos aí que não é polônio, não é nada, não dá pra fazer nada neles? Cada um deles pode ter um habitat. Eu não quero construir um habitat, como é construir um habitat? Como pode? É, esses negócios de mega construção aqui? Não, é uma tecnologia específica. Tinha habitat mesmo. Não, não, eu imaginei, mas você constrói pela... O que você tá falando? Você tá fechando a fronteira contra eu, Husky? Ah, tá. Ah, se fechou a fronteira, então já liberou pra declarar guerra nele. Se quiser. Eles estão superiores, isso é uma só mina, mas... Tamo lá, tamo aí. Eu tenho 10k de exército. Então. Se quiserem, tamo aí, né? Mas, né? Mundo mineiras são. Querer uma palavra tão forte hoje em dia. Mas, não é? Ah, e se eles não tinham declarado guerra nos passarinhos... O que deu dessa porcaria e não... Pegaram nada? Quem declarou guerra neles foi o... O Triash, não foi, não? Foi o Triash, mas o Triash tá... Ele não vai chegar nessa guerra. A gente pode declarar guerra nos passarinhos de boas. Não, pera. Ele tá em guerra com os passarinhos, na verdade. É, ó. Eu fechei a fronteira com os russos. Agora eles não vão poder usar o meu território pra atacar o passarinho. Tô protegendo o passarinho do Arcanthus, hein? United Autonomous Powers, Tecnocratic War. Protege os passarinhos. Ei, quem é United? Ah, é os passarinhos. Ih, rapaz. Os bandidos tão querendo que eu pague um suborno pra eles não atacarem. Eu vou pagar só porque enche o saco. Só pra não encher o saco mesmo. Ó, mais um bagulho inútil no Senado. Cara, quando você deixa a IA fazer o Senado... O que ele faz? É... Passa bagulho. Passa bagulho. Passa bagulho. Tira bagulho. Fica assim. Fica nessa. Meu, totalmente inútil. É o famoso não sei o que eles tão fazendo, gente. Estão clicando. É... É passinho pra frente e passinho pra trás. Estão clicando aleatoriamente. Meu Deus, por que que tão consumindo tanta comida? Pelo amor de Deus. Parem de comer, gente. Aí, ó. O evento do comunismo aconteceu, hein? Aí eu tenho que construir portal com meus navos de construção? Eu não sei como é que funciona esse portal. Void, como é que é? Ahn... Então, é nave de construção. Você vai e clica no lugar aí, Mega Estrutura. Qualquer um dos seus sistemas. E aí você clica pra construir meio que no lado exterior do sistema. Ele vai criar um local de construção. Aí depois de fazer isso, aí você constrói o portal. Você tem que fazer uma Mega Estrutura antes. É. Clica lá no botão de Mega Estrutura. Vai gastar, acho que, 300 de influência e mais um monte de coisa. Onde que constrói a Mega Estrutura? Onde que constrói a Mega Estrutura? Só tem habitat aqui pra mim. Tem que ser com construtor mesmo. Ele tem um botão lá, que é uma esfera. Ah, tá. Constrói a Mega Estrutura. Achei. Não, não dá pra constrói um exército de defesa, mas não. Não dá não rebrutar. É automático, mas você pode fazer emprego de soldado. Você faz um forte, aí você faz o soldado. O soldado gera exército de defesa. E aumenta a sua capacidade naval pra caramba. Não, vamos saber. Vamos saber. Caramba. Igual o bagulho X. O cara tem muito planeta. Rusca audacemente reivindicou o sistema Torran. É, eles tão querendo me bater também. Não, o Rusca já tá comendo os caras aqui embaixo. Os passarinhos, ó. Já pegou quatro do negócio. E tem uma troca. A gente pega o que der pra pegar dos passarinhos. A Rusca pegou os passarinhos? Cadê? Tá pegando aqui, ó. Tá engolindo já. Tem três frotas de 15k aqui também. Três frotas? Aham. Eu tenho duas de 15k. Tá aqui do lado do Dorcanos. Passando ali a parada militar. Ah, tá. Eles têm contato ali. Massa. Ó lá, já engoliram mais um sistema dos passarinhos. Vai ser bonito ali. É, vamos declarar a guerra nos passarinhos. Pegar o que der pra pegar e aí a gente já emenda a guerra numa Rusca. Não sei. Cês que sabem. 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 Tô com 25k aqui, pelo menos. Eu, né? Cês que sabem. Cês que sabem. Eu construo num planeta. Eu construo. Depende. Cada uma tem uma coisa. Não sei qual estrutura você quer fazer. O botão tá cinza pra mim. Eu não consigo construir. Mas ele aparece o botão pra você, pelo menos? Tipo, do portal? Aparece. O botão tá cinza. Construir mega estrutura. Só que, tipo assim, não clica, não faz nada. Não dá preço também. Ué. Cê liberou pra construir portal? Eu achei meio cedo se liberar. Cê tem certeza se liberou pra construir? Eu não tenho certeza. Não, eu liberei a tecnologia de... Onde eu vejo as tecnologias pesquisadas? Eu achei. Viagem no portal. Permite... Ah, viagem. Cê não pode construir. Cê pode restaurar os portais que existem. Tá, então, mas a mega estrutura... Eu não posso... Não. Eu preciso de uma tecnologia pra poder construir. É. Não, mas eu acho que é isso mesmo. É só pra restaurar. Eu tô pegando uma tecnologia aqui também, que é pra restaurar o meu mundo anel. Mas eu não consigo construir o mundo anel. Esse anel aí nunca vai ser restaurado não, Arkans. Alguém quer bem de consumo? Eu quero. Cê tem mineral? Eu também. Tá negativo aqui. Tinha que tá bonito. Tá menos noventa e um de mineral. Olha, parece que tá estável ali. Cê tem algum recurso único? Recurso estratégico? É... Também não. Eu tenho... Eu tenho liga metálica. Finalmente. Depois de muito tempo. Tecnológico. Um anel, sei lá, desganizado. Preciso de 7 mil ligas metálicas. Legal. Cê tem aí pra vender aí? Cê tem aí pra vender aí? Pera aí, cê tem... Se tiver os minérios aí... Cê tem 296 só ligas metálicas. É porque eu acabei de clicar aqui e gastei 4k e meio. Que massa! Lembra aquele comércio que eu ia fazer aqui? Show de bola! Tô fazendo mais 200... Eu tô fazendo mais 250. Tô fazendo mais 250. Tô fazendo mais 250. 700 miligas metálicas por mês aí sua. Tá, pode ser. Que caro! Mas vamos lá, mano. Quero comprar agora! Ô, louco, cê não vai querer trocar aqui? Ninguém quer minhas ligas. Se você quiser mandar aí, ce precisa ir? Eu posso trocar também, eu posso chegar. Olha aí! Minérios, tá faca tanto aí. Não, eu também não tenho minérios. Aí é foda. Minérios, o que mais tá faltando pra todo mundo? Cara, eu tô... Menos 187 de comida, o que robô é que aconteceu? Subiu o preço, vendi ali, pronto, desceu. Olha aí o capitalista, né? Esperou eu comprar... É lógico. Controle de mercado. Ah, que delícia, eu comprei os minérios aqui. Nossa! Famoso livre comércio regulado do Void. Alerta, peraí. Confronto militar. É, o livre mercado regulado pelas WIFOs, não é? É, laboratório... E aí, a gente vai atacar os caras? Ou o que vai dar aqui no negócio? Eu já tô aqui, tá ligado? Tô esperando vocês. Yeranaica? Ou não Yerana porra nenhuma? Mas peraí, vai ser em que que a gente vai declarar a guerra? Eu voto declarando nos dois. Vai nos passarinhos. Nossa, eles já tomaram quase... Então, mas não tem onde pegar o passarinho, porque o Rusk já pegou aqui embaixo, entendeu? Então, dá pra pegar por baixo. Mas só... Vai ser no Rusk. Vai ser no Rusk. Vamos no Rusk já, cara. É, vamos declarar no Rusk, então. Quem vai se foder é o Arcanthus mesmo que tá ali do lado. Não, tem bastante coisa aqui, ó. Eu vou tentar fazer uma emboscada no Rusk, porque ele tem uma fraud de 15k andado sozinho. Vou mandar as duas ali do lado dele. Vamos ver se a gente declara já em cima deles e pá! Ali no Imulgaron, né? É, tô indo pra lá. E pá, é um barulho legal. Tá, tô indo também. Pá! Cara, tá tudo negativo. Eles estão indo pra Galamun. Eu voto botar o arca de tesoureiro da aliança. Ah, não sei o que que eu aguento. Você tá ali, mas eu só tenho 7k e meio. Você tem quantos, troca? 30. E alguma coisa? É, assim... Eu tenho mais uns 10k, mas tá tudo lá no meu... Tá longe. Eu tô aí. Oi! Projeto especial. Projeto completo. Ó, ele tem 14k aqui perto, que eu conseguia pegar esse 14k e já eliminar, velho. Ah, vai então. Era isso que a gente tá fazendo. Você consegue já fazer, então vai. Não, mas agora ele tá saindo. Mas ele tá próximo. Desenvolvimento tecnológico. Desenvolvimento tecnológico. Não é sucesso. Quando você vai pegar isso? Só tem uma aí que é legal, que é aquele 10% de tecnologia. O resto é tipo análise, anomalia. É, é bem grande mesmo. É bem pra early game. É, os caras vazaram os de 15 cadernos. Não, quer dizer, tem... Ah, mas é 30 cadernos. Eu já vou ficar lá na bordinha pra se preparar pro... Quanto isso, a hierárquia do Hulk tá só se fudendo lá do outro lado. Eu podia tá entrando neles também e... Podia. Se você quiser, vai na fé. Se quiser, eu declaro neles e você pega o Casus Belly de mata todo mundo e o que pegar é seu. E aí, Geranaika? Tô aí. E esse povo aqui que tá... Ah, o povo do tributo é... É o povo que é chato, né? Opa, olha aqui. Achei a frota principal deles. Eu não sei se eu consigo vencer ela, mas eu vou lá pra cima porque... É, de 2, de 18, né? De 18 e 16. É, eu não sei se eu consigo vencer, mas tamo indo aí. Eu tô por perto também. Eu não sei onde você tá, mas... Acantas, vem, vem, pula, 27, tá do seu lado, vai, 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 tá do seu lado. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo. Eu vou declarar já pra prender ele. Ô, mas você tá aqui pra me ajudar também? Ah, tá do lado aí. Tá aqui embaixo, né? Beleza, bora. Tomei. Diplomática. Olá. Só pra entender. Tem que ser bonito. Eles não chegam. No russo. Ah, eu acho que eles vão passar antes de chegar, Void. Tamo chegando. Alguém vai... Tô aqui, Void. Cadê você? Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Diminuiu a velocidade. Diminuiu a velocidade. Diminuiu a velocidade. Ah, tá diminuída. Peguei os exércitos de terra dele. Aê. Ué. Eu tô aqui sozinho. Cadê você? Tá indo. Deixa esse tempo aí. Você vai perder as tropas. Daqui a pouco você faz mais. Meu Deus, cara. Olha, olha os aliados. Ah, merda. Uai, eu não tenho rota pra esse sistema. Por quê? Olha lá que bonito, velho. As naves explodindo aqui, ó. Tá vendo? Esse mod é muito da hora, pessoal. Legal. Vem cá, olha só. Recuar. Recuar em 20 dias. Tamo chegando. Legal, Void. Legal. Então, Void, vai, vai, vai. Eu sei. Não, ele tá chegando, né? Eu tô chegando, mas ele parou pra quebrar a estação, porque tinha uma estação ali mesmo. Cara, meu irmão, vai se... Ah, meu irmão. Parou pra quebrar a estação. Perdi uns 27, cara. Cheguei. Cheguei. Mas era a tropa pronta pra... Chegou. Chegou. Olha lá, vamos ver. Agora é nóis também, né? Vamos ver. Não, e o bom é que eu tô chegando por depois. O Void tá só com 13 mil. Cadê a segunda frota? Eu tava com 27 e eu morri. Cadê a segunda frota, velho? Tá lá nos infernos. Cadê essa pôr que não... Ah, velho. Tá lá atrás. Tá, é. Dessa vez... Foi o mestre aqui dos comandos, com certeza. Nossa. Void, eu vou esperar um pouquinho você chegar, porque... Aí. É tipo França, declaro guerra da Alemanha. Isso aqui, cara. Bora. Foi muito bom. É, mas o segundo exército era mais forte que o primeiro ainda. Era aquele template antigo. Eu tô chegando com 7. Esse aqui tem mais cruzadores e tal. Tecnicamente feito pra bater neles. Cara, tá bonito isso aqui. Tem 21 cruzadores nesse negócio. Olha isso. Agora tem 20. Legal a galera lá atrás, né? Cruzadores atirando lá do fundo, falando... Opa, manda a novinha. Parece que vai ganhar, hein? Vai, vai. Ah, vale a pena aí, ó. Sacrifícios necessários. É, valeu. Valeu. Eu achei que valeu a pena também. Deixa eu até colocar meu... Porra, mano. Não sei, cara, cara. Meu cientista aqui perto. Que aí vai valer mais a pena ainda. Eu vou gastar tudo de volta as ligas aqui. Não, eu não vou fazer exército de volta. Porque eu vou fazer o meu anel aqui, cara. Eu vou precisar de 10, cara. É, é muito bom. Gostei o meu anel aqui, foda-se. Que isso, Arkandos. O Void pode te vender umas ligas. Olha aí, ó. Fazer um líquido. Quer comprar, Arkandos? Ninguém vai aprender pra isso. Pode botar a velocidade, igual a já morrer mesmo. Não queria mentir, mas tem 800k ali vindo no meu rumo. Pra quem puder me ajudar. Tem o quê? 800k? Hum. Aonde? Ela tá vindo ali. 800k? Não, é 15 mil só. Hum. Só. Não, mas 15 mil você consegue definir, né? Eu não consigo, não. Eu acho que não consegue, não. Nossa, 15 mil pra reforçar essas perdas aqui. Eu acho que alguém não vai ter as ligas que prometeu pra vender. Bom, depende. Vender, talvez. Ô, louco, cara. É foda, mano. O cara é muito mercenário. Chegada de refugiados. Pode vir, mano. Pode vir que eu aceito todo mundo. Vou passar lá atrás e liberar os sistemas do passarinho. Porque senão vai bloquear toda a logística aqui de reforço. Ah, reparos concluídos, tal. Ô, Metal. Oi. Impressão minha ou o Arcanso tá meio na baleia? Tô. Tô começando a achar que tem isso aí também. Eu nunca mais escuto uma cauda, o Void, cara. Vem, vem, vem que vai dar bom. O Void é aquele que fala assim, tipo, ah, acho que matei a gente. Mas deu bom, hein? A gente ganhou. Deu bom pra quem? Ah, isso aí. Não se faz essas perguntas. Isso aí é deselegante. Pô, vocês querem ter aquela guerra no passarinho já pra poder pegar essas coisas aí? Bom, se alguém tiver comida, pode terminar. Eu tô meio que pegando, vocês estão pegando pro cara, pro passarinho. É, eu vou só liberar ali, porque senão não dá pra vir os reforços das naves perdidas. Aham. Eu tô mais curando minhas tropas antes de fazer qualquer coisa. Hum. Cara, todos os africanos que eu queria dizer de mineração e, tipo, não tá dando ainda. É muita mineração, cara. Que isso? Vê. Tá vendo? Não dá pra minerar o anel? Eu tô achando que eu vou ter que dar uma olhada séria aqui no meu sistema. Tá todo desmoronando. Vá, 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 vá. Prospere. Menos 89 de energia, menos 98 de mineral, menos 115 de comida, menos 118 de bem de consumo. É, parece que tá bom. É. Tá entendendo, tá? Ah, tá legal. E a de combate senciente é bom? Eu peguei. É bom. Bem bom. Só é ruim se der evento das máquinas. Mas fora isso, é bom. Deixa só uma possibilidade de merda aqui, que é o portão L. Deixa as outras possibilidades. Cada um tem uma possibilidade. Mas é bem forte. Tipo, mais 20% de tiro pra suas naves, um negócio assim. É, muito OP. É, imaginei. Liberou o sistema dos passarinhos? Aparentemente sim. Aqui tá bem. Vou lá reparar e vou começar a expandir aqui por baixo da rusca. E aí, boa sorte, Waka. O Arkantz falou que vai mandar uma tropa aí pra te ajudar. Vou, vou. Daqui a 10 anos eu vou te chegar aí. Aí, ó. Rapidinho. O que que é 10 anos? Pior que eu tô sem liga por causa que eu mandei reparar o anel aqui. Aí, ó. Tá vendo? Aí, tá. Achamos o erro. Mas vamos mudar com os tuos negócios. Quando o anel estava arruinado, tava tudo certo. Tem... Tem... 15k ali. Nyo-yan. Como é que faz? Olha feio. Xinga ele. Vamos ver se eu tenho amigo. Temos uma aquisição de apontada. Temos uma aquisição de apontada. Temos um empestade de fogo. Queria pegar aquela tecnologia pra atacar a muita distância, tá ligado? Qual? Mas eu não tá vindo. É tipo, acho que cinético, alguma coisinha, não é? Bom, depende. Você diz a arma extra larga lá dos encuraçados? Não, não. É um outro, na verdade. Não, não. Alguém tá precisando de liga? Eu preciso urgente de energia. É, quiser mandar liga aí pra mim, eu tenho energia. Peraí que eu vou... Eu vou comprar uns votos aqui do povo. Esses puta aqui ficam enchendo o saco e não votam no negócio direito. Tá tudo dando. Por que tá escravizando o pop meu que é da minha raça mágica? Acabou uma aquisição sucessiva. Eu acho que eu vou ter que comprar um monte de raça no mercado. Passar pra escravizar o próprio... Eu não preciso comprar nada. A minha raça é a única que pode trabalhar nos distritos decentes. Olha só, olha lá. Aí o cara vai escravizar o povo da minha raça. Não, velho. Metal é top das baladas. Nem preciso me preocupar com isso. Chega a refugiar toda hora aqui. Vocês estão bem-vindos. Toma o seu grilhão. Alerta. Associação da Fleta, detectado. Ó, ativação do portal. Viagem do portal. Aê, olha lá. Viaja, mas tá pouco. Vai ter que ser os crack, mano. Crack é bom. Pode usar. Recomendado. Vem de ser que eu faço. Não, não tem muita coisa pra fazer. Não, eu tenho que agora gerenciar um milhão de desemprego. Muito negativo em comida. Uau. Tá tudo negativo? Até comida, vaca? Tudo, 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 tudo. Caramba. Como? Tipo... Não sei, hein? Alguma coisa tem que estar sendo produzida, né? Alguma coisa que eu não vi, clique em OK e foi isso. What the hell? Não é uma expansão, algum emprego? Porque geralmente é emprego que consome isso, né? Exato, sim. Mas é normalmente emprego que consome que tá fazendo alguma coisa. Se tá tudo negativo, tem alguma coisa errada. Tudo tecnocrático tá solicitando status de sócio na grande teoria da Guaiana. Não. 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 Acho bom que ninguém notou que eu mudei a grande teoria da baleia pra grande teoria da goiaba na minha... Não! Ah, lá! Não! 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 Heresia! Já tem anos! Heresia! O povo já se acostumou! Heresia! A mentalidade deles já tá da nova ética. A melhor ética da voz cozinha não tem limite. A melhor ética é a melhor ética. Oh, qual é? Eu tenho uma aquisição biológica para fazer? Não tem limite? No metal não tem limite não. O que? A melhor ética é a melhor ética. Não tem limite de limite não. Com certeza, né? Esse habitat é um bicho. É, mas se bem que os habitats, eles dão um instituto de mineração, cara. É o caralho, isso. Não, sim. É uma mina bombada. É, o mundo do anel não dá isso. Cara, tem muita recolonização pra fazer aqui, viu? Só sai clicando, o que tiver na frente tá certo. Como é que tá aqui a rede? Tá parado? A melhor coisa que você quer receber de mensagem do seu aliado na guerra. Como é que tá a guerra aí, mano? Tinha guerra aí, né? É, essa segunda é melhor. Tinha guerra? É, metal também. Aí o metal. Hã? É, eu tô de boa aqui. Você tá atacando alguma coisa? Aparentemente é só eu que tô mandando os exércitos aqui. Mas você tá atacando aonde? Eu tô há três, eu tô há 15 minutos aqui andando sem sair do meu território porque tá muito lento. Não, mas você tá indo pra onde? Você tá indo atacar lá embaixo, mas tá? Socorra! Socorra, ajuda! Então eu vou atacar aqui, aonde tá minha, tava meu espacinho. Sabe aqueles planetas do Aka? Eita, o Aka. O que você pode fazer aí? Nada, porque tem 24 também. Eu vou mandar os meus caras aí atacar também. Apesar que ele não tá com a força completa. Ataca por cima ali, ajuda o Aka. Eu vou ajudar o Aka? Ou é, ou é, não? Beleza, pode ser. Eu chego lá. Porque ajuda lá em EN 144421, que eu vou conquistar a Crel de novo aqui. Mas vai levar um tempo pra chegar lá, mas eu vou mandar. Ah lá, tô pesquisando o tier 2 da lança taquiônica. Opa, frota hostil, vai ficar chegando, falta baleia, me falta baleia, caramba, preciso de minério, velho, puta grila, os caras resolveram me atacar ali, pesado. Alerta, frota hostil, detectado. Caramba, o carinha está prendendo a minha frota com um lixinho ali, eu não estou conseguindo ir lá reforçar. Apesar que eu matei as frotas dele aqui embaixo, está de boa. Estamos livres, livres! Chegou mais refugiado de outro lugar. Por que você fugiu chegando no teu país sendo que você escraviza ele, cara? É... É justamente o que eu ia falar agora. Ué, não... Chega todo mundo livre, tem um mundo literalmente... Solve o chicote. Espera aí, mas isso aconteceu na vida real. Pessoal... Ah, preciso fugir. Vou pra onde? União Soviética. Vai pro Gulag direto. É... Ué, por que não está mudando? Aconteceu aquele cara, aquele americano que tentou invadir a Coreia do Norte pra viver lá porque ele amava a Coreia do Norte. Aí ele está preso até hoje lá. Fala. Fala. Funciona, cara. Não ataca aí. Por que vocês estão fazendo isso? Ó, eu acho que a gente precisa encerrar. Eu preciso reajustar aqui, tá muito feio. Comida, mineral, tudo. É, beleza. Vamos... Vamos encerrar o episódio então, que aí eu tenho um monte de coisa a fazer aqui em off. Antes que o ar que exploda. Ô, louco. Beleza. Falou, pessoal. Então é isso. Beleza. Falou, galera. Falou. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou.